Eu vim do Rio de Janeiro para trabalhar no Jornal da Notícia em 1980, porque o jornal tinha comprado uma impressora offset que estava profissionalizando o pessoal e não tinha muita gente formada ainda. Vimos o Wagner Bádio, a Marlene Eggert, que é daqui, mas formou Curitiba e eu, no Rio de Janeiro. E eu comecei a fazer cobertura de prefeitura e câmaras de vereadores, depois virei editor de política, cobri grandes acontecimentos do Brasil representando a notícia, como a votação das diretas, toda aquela campanha das diretas, posto do Tancredo, etc. Depois eu fiquei até 86, de 80 até 86, aí saí, fui para o concorrente, voltei em 91 como coordenador de pauta e produção, o famoso chefe de reportagem, até 94, 95 fui para Brasília, onde virei o correspondente da notícia lá, até 98 quando eu fui para o Globo. E aí fazia uma coluna de lá também, foi a primeira coluna. Então foram mais de 4 anos, somado ao 6, deu uma década de notícias que tem. Olha, cara, o Luiz Henrique, quando eu cheguei aqui, ele era o prefeito da cidade. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vim do grande centro, do Rio de Janeiro, eu trabalhava no Jornal do Brasil, que era o grande jornal da época. E logo nas primeiras entrevistas que eu fiz com ele, ele descobriu que eu era do Rio de Janeiro e tal, embora eu tivesse família aqui em Joinville. E aí conversa vai, começa vem, ele era um cara que gostava muito de arte e cultura, eu não sabia ainda, eu não conhecia ele pouco. E ele me fez um desafio de trazer uma exposição de fotografia, de fotojornalismo, dos grandes caras do Rio e São Paulo na época, que eram meus colegas no Jornal do Rio de Janeiro, para Joinville. Então eu descobri que ali tinha um cara que era mais do que só um prefeito, um político que eu entrevistava. E ao longo do tempo todo eu passei a entrevistar, passei a admirar ele. E inclusive ele teve no meu casamento, que foi 32 anos atrás. Mais tarde eu vim a ser assessor dele, né? Mas sempre tivemos um bom relacionamento, mesmo quando às vezes na cobertura política nem tudo são flores, nenhum dos dois lados, né? Às vezes a gente pegava pesado, mas faz parte. E ele entendia e era muito bom. Foi legal, cara, ter conhecido ele. E depois, na frente, eu acabei sendo o assessor da campanha dele, verei o diretor de imprensa do governo e etc. Até a morte dele eu estava no Senado com ele. Mas eu conheci ele fazendo uma entrevista, curando notícias.